Ato dos Apóstolos capítulo 17 E passando por Afípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga dos judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por três sábados disputou com eles sobre a Torá, expondo e demonstrando que convinha que o Messias padecesse e ressuscitasse dentre os mortos. E este Yeshua, que nos anunciou, dizia ele, é o Messias. E alguns deles creram, e ajuntaram-se com Paulo e Silas, e também uma grande multidão de gregos religiosos, e não poucas mulheres principais. Mas os judeus desobedientes, movendo de inveja, tomaram consigo alguns homens perversos dentre os vadios, e ajuntando o povo, alvoroçaram a cidade, e passando a casa de Jasson, procuravam trazê-lo para junto do povo. E não os achando, trouxeram Jason e alguns irmãos à presença dos magistrados da cidade, clamando, Estes que têm alvoroçado o mundo, chegaram também aqui, os quais Jason reconheceu. E todos estes procedem contra os decretos de César, dizendo que há outro rei, Yeshua, e alvoroçaram a multidão e os principais da cidade que ouviram essas coisas. Tendo, porém, recebido satisfação de Jason, e dos demais, o soltaram. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas à Bereia, e eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, esses foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia na Torá se essas coisas eram assim. De sorte que creram muito neles, e também mulheres gregas da classe nobra, não poucos homens. Mas logo que os judeus de Tessalônica souberam que a palavra de Hashem também era anunciada por Paulo em Bereia, foram lá e excitaram as multidões. No mesmo instante, os irmãos mandaram a Paulo que fosse até o mar, mas Silas e Timóteo ficaram ali, e os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas. E recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria. De sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam, que quer dizer este para o leiro? E outros, parece que é pregador dos deuses estranhos, porque lhes anuncia a Yeshua e a ressurreição? E tomando, o levaram ao areópago, dizendo, Poderemos nós saber que nova doutrina é esta que falás? Pois coisas estranhas nos trazem aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses e estrangeiros residentes, de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir coisas novas. Estando Paulo no meio do areópago, disse, Irmãos atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque, passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que está escrito, Ao Deus desconhecido, esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Hashem que fez o mundo e todo o que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que se necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e todas as coisas. De um só sangue fez toda a geração dos homens, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Hashem, se porventura tateando, ou pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos, e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também a sua geração. Sendo nós, pois, geração de Hashem, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou a prata, ou a pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Hashem, não tendo em conta o tempo da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que, com justiça, de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam, acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. O que é a presença?